PAPO DE LUTTA 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 DE PAPO DE LUTTA PAPO DE LUTTA PAPO DE LUTTA PAPO DE LUTTA e no final ele mostrou que ele é BMF mesmo porque ele mereceu o cinturão já tinha machucado bastante o Goethe ele poderia simplesmente controlar ali faltava um minuto ele podia controlar, Jeb sai garantiu os 300 mil, mas ele queria 600 ele queria 600 então ele plantou, mandou para o Vim para o meio vamos fazer esse minuto final até a morte e o Goethe já não gosta foi para o pau foi um nocaute tão bizarro um nocaute espetacular um nocaute histórico vai para o Justin Goethe que geralmente tem vários highlights ele agora virou highlight vamos falar dessa luta mais para frente galera e só falando aqui o Carlão acertou quase tudo só errou essa do Goethe acertou a Jéssica acertou o Poitam errou o Charles e o Goethe o resto você acertou tudo eram 7 Pitak você acertou 5 semana passada também eu acho que eu tive um erro um erro semana passada se eu não me engano maravilha vamos falar dessas lutas todas aqui destrinchar tudo galera mas vamos começar falando de boxe hoje só para trazer o vídeo nobre arte tivemos algumas boas notícias aqui Robson Conceição nocauteando o mexicano José Ivan Guardado após o empate com o Navarrete em luta por cinturão o lutador baiano voltou a vencer dominando o José Ivan Guardado na divisão super pena o nocaute no penúltimo round aí está buscando aí sua quarta chance de disputar o título mundial lutou na cidade texana de Corpus Christ venceu Guardado aí em 2 minutos 27 do sétimo round e e agora aí está esperando se vai lutar uma nova eliminatória ou disputar direto o cinturão estamos todos na torcida aqui pelo torcer né pelo Doria e pelo porra pelo Robson meu irmão que moleque batalhador teve uma luta que foi foi meio garfado não foi? teve teve a anterior a anterior foi garfada essa luta foi empate foi empate mesmo a anterior porque ele perdeu foi revoltante cara é revoltante melhor sorte para ele na trajetória né está batendo na trave batendo na trave tomara que ele consiga isso na sua próxima luta quem sabe disputar o cinturão ganhar o cinturão né entrar para esse hall de lutadores brasileiros que já tiveram algum cinturão né de alguma organização de boxe né isso aí 168 da gente galera ajudar a gente aí dando aquele like importantíssimo para nós beleza se inscreve no canal aí ativa as notificações não esquece de dar o like e também mantendo ainda o assunto aqui no boxe a gente teve aí essa semana né uma notícia que a gente vem debatendo aqui há muito tempo que a gente já tinha até insistido nessa possibilidade de repente Popó foi lá no canal dele e colocou ó Belfraco eu acertei o seu desafio e calar sua boca e te mostrar o que é boxe pode esperar te vejo no Fight Music Show 5 escreveu aí deixando no ar né que o Vitor teria aceitado o meio termo ali que é o 8,5 o Vitor disse que teria que bater 205 libras mas o Popó né falou de 8,5 que é o que ele tinha batido da outra vez e eu mandei uma mensagem aqui pro Vitor ele visualizou mas não me respondeu ainda né eu pedi pra ele mandar um áudio aí explicando o que que tava acontecendo e eu se a galera que estiver aqui tiver visto alguma confirmação até vi meu colega Marinho falando alguma coisa que ia conversar com ele não sei se foi publicado algo no canal do Marinho mas eu não vi a versão do Vitor ainda eu só vi o Popó dizendo que a luta tá certa em setembro no Fight Music Show será que rola Carlão? será que rola? será? quem viver verá rapaz é é tudo não sei né o Vitor o Popó chamou o Vitor pra lutar depois desistiu aí o Vitor foi chamou pra dança e aí ficou aquele embate né aquela pipoca aqui pipoca ali um falando que o pipoca foi até engraçado certo ponto mas depois pareceu que a coisa esfriou e agora com essa notícia aí do Popó que aceitou né o Vitor com o peso dele o 8'5 e né e o Popó tava pesando 80 creio eu né ele tá com 80 80 80 e pouco seria viável né uma luta interessante vamos ver agora quem é que tem balas tem garrafas pra vender tanto pra promover esse evento como pra vencer essas lutas né é isso a grana tá rolando aí no Fight Music Show pra bancar o Belfort né Belfort é caro né Belfort é caro meu irmão Belfort mora em dólar vive em dólar lá na Flórida né então quer dizer tudo vezes 5 né mas vamos ver é uma luta que realmente ia parar aí cara ia ser uma luta que ia um patamar realmente de de o Popó e o Whindersson né conseguiu números incríveis eu acho que Vitor e Popó e o Boxe e MMA né uma boa promoção com certeza seria uma luta que venderia bastante isso eu não tenho dúvidas contigo no ar Barreto e essa semana a gente agora partindo pro MMA né a gente teve também mais uma etapa terceira etapa da temporada regular da PFL né do Grand Prix a gente já falou aqui semana passada sobre a primeira etapa do pesado masculino mosca feminino e também do meio pesado aí não aí essa semana a gente teve perdão o meio pesado masculino e o leve masculino onde a gente teve as participações no leve de Patrick Pitbull Freire e Bruno Miranda no meio pesado do cara de sapato e do Joshua Silveira que é americano mas a gente meio brasileiro meio brasileiro a gente tem aquele carinho especial eu conto ele como brasileiro também tivemos aí o cara de sapato voltando em grande estilo finalizando o Simon Biong fazendo seis pontos o Joshua luta dificílima Sadie Boussi ex-campeão né mas começou bem tática certa encurralando Sadie Boussi na grade o Sadie Boussi acabou machucando o dedo e o Joshua ganhou por nocaute técnico tinha nada a ver com isso foi lá e botou os seis pontinhos no bolso e no leve infelizmente a gente teve duas derrotas Bruno Miranda perdeu pro Brent Primos foi finalizado e o Patrick perdeu pro Clay Collard cara num lance estranhíssimo que quem assistiu a luta não entendeu nada o Patrick começa bem dá um knockdown começa uma situação de domínio parecia que ele ia nocautear de repente Carlão ele começa a andar pros lados e se auto encurralar na grade já no fim do primeiro round no segundo round ele entra totalmente diferente sendo encurralado aí já ficou claro ali que tinha alguma coisa estranha eu mandei um áudio pedir que ele explicasse o Léo tem um áudio aí né Léo tá foda eu tenho que tô tentando ir pra Colômbia de novo pra fazer o tratamento agora porque a lesão do meu pubis ela passou pro outro lado e pra piorar acho que o pior de tudo pra mim foi uma lesão que eu tive de tendinite no joelho tive que fazer uma infiltração duas semanas atrás não dez dias atrás quase duas semanas dez dias atrás antes da luta se eu não tivesse feito essa infiltração eu não irei lutar senti ali também alguns chutes que ele deu em cima do joelho que tava com que tá com a tendinite ainda que tá com essa inflamação mas eu tô indo pra Colômbia fazer esse tratamento pra tentar me recuperar pra próxima fase e e me apresentar melhor né eu sei que eu fui muito bem no primeiro round eu sei que eu poderia ter pressionado continuando pressionando ali e acabar com a luta mas é infelizmente como eu falei algumas coisas aconteceram durante o camp eu não consegui treinar direito por causa das lesões por causa desse joelho por causa da lesão do pubis enfim eu me recupero de uma coisa e acaba aparecendo outros problemas não sei como é que eu vou como é que o meu corpo vai tá pra pra segunda rodada espero tá bem melhor espero tá bem espero treinar bem na verdade né se eu não treinar bem eu não vou arriscar mais uma vez de de continuar nesse nesse torneio não eu tenho que pensar calmo e friamente quanto a isso porque não adianta eu ficar treinando meia boca lesionado e quando chegar na hora da luta sei lá lutar bem um round e não lutar bem no segundo ou não conseguir evoluir a luta enfim a luta são três rounds não só um eu tenho que pensar na me recuperar e voltar ou me recuperar e dar um tempo sei lá preciso de descanso preciso de de células tronco eu vou mais urgente na Colômbia já tô em contato com o pessoal lá enfim espero me recuperar lá é um tratamento assim misto é muito rápido só preciso de uma semana pra fazer esse tratamento e logo em seguida já tô no treino já posso treinar de boa você pra ele conseguir né esse tratamento de células tronco aí parece que o Patrício deu um resultado bom pro Patrício numa outra lesão e vamos vamos torcer né cara porque ele tá certo né Carlão o cara já foi campeão de G já foi campeão da categoria no Bela Tua tem toda uma história por ficar entrando em contusão sem poder treinar sem fazer camp completo não tem sentido nenhum né não tem sentido nenhum ele tá mais que certo primeiro é saúde velho ele precisa de saúde não adianta também ele ir lá lutar pela grana acabar piorando uma lesão e parando a carreira encerrando a carreira entendeu então é saúde em primeiro lugar ele tá bem com o corpo dele e consequentemente bem mentalmente emocionalmente ele não está visivelmente tá triste não tá frustrado aquela luta na mão pelo que escorreu com os dedos dele é por lesão tá machucado não para para dá o tempo que ele dá o corpo precisa reagir seja na Colômbia onde for mas o importante é que ele se recupere né não dá pra ficar servindo de escada na altura do campeonato pra outro lutador exatamente o irmão dele aí parou fez uma cirurgia seríssima e tá de volta aí encontrou a vitória voltou a treinar direito o que importa é voltar a treinar direito cara não dá pra treinar meia bomba pô pubis cara eu lembro o Rafael dos Anjos me contando porque essa lesão do pubis foi uma das coisas mais já teve lesão em vários lugares essa do pubis ele disse que é uma coisa assim desesperadora que afeta exatamente a parte de defesa de queda né cara de wrestling que ele precisava muito da maioria dos oponentes então não dá não dá não dá e agora pô tendinite no joelho cara quer dizer ele não sentiu ele falou que a questão que fez ele parar de atacar não foi nem a questão do pubis foi exatamente a tendinite que o cara deu-lhe uma porrada no joelho ele tinha tomado infiltração mas ele sentiu perdeu a segurança passou a se encurralar e assim deu pra entender né porque que ele mudou totalmente a estratégia da luta boa sorte pra ele bola pra frente melhoras né melhoras então ficou assim galera meio pesado a gente tem nessa primeira etapa né o Robert Wilson que é uma cara a PFL é um negócio impressionante eu já vi se eu não me engano foi ano passado ninguém fez seis pontos o cara que venceu no segundo round tava em primeiro lugar olha esse cara a gente tem cinco pessoas fazendo seis pontos simplesmente hoje o cara de sapato não estaria nos playoffs porque ele finalizou nos últimos 30 segundos do primeiro round então ele tá atrás do Impa Kassanganai atrás do Chimaradov do Josh Silveira e do Robert Wilkinson então assim mas lembrando né galera ainda tem mais uma etapa e aí só se definem os quatro finalistas a partir da pontuação dessas duas etapas né mas curioso que no meio pesado a gente tem cinco fazendo seis pontos e os que finalizaram mais rápido ou nocautearam estão mais em cima o cara de sapato tá em quinto e no leve a gente não tem ninguém fazendo seis pontos o Michael do Forte tá com cinco pontos ganhou no segundo round o Clay Collard conseguiu nocautear o Patrick também no segundo round cinco pontos e o Brent Primos também finalizou o Robusto no segundo round então a gente tem a situação mais é indefinida né no mosca feminino a gente tem a Tayla Santos com seis pontos em segundo lugar né e Dina Bichop e Liz Carmoz em terceiro em quarto no pesado masculino a gente não tem nenhum brasileiro entre os quatro e essa semana a gente vai ter aí a definição das divisões sete sete e meia meia mais uma vez a gente tem aí dois brasileiros no sete sete e um no meia meia a gente tem o Goitia Maus e o Neyman fazendo curiosamente a revanche da luta que fizeram em março de 2023 agora no GP da PFL casaram de cara essa revanche lembrando que o Neyman pra quem não lembra depois que ele perdão o Goitia depois que ele nocauteou o Neyman ele lutou com o Maio com o Venom Page teve aquela confusão gravíssima do Ronaldinho no joelho e só agora treze meses depois tá voltando ao case né então ele vai pegar o Neyman em outras circunstâncias né e valendo obviamente pontos pro GP né e a gente tem aí nesse GP outros grandes nomes como Andrei Koreshkov Magomed e Malatov que se enfrentam numa outra luta Logan Storch e o Camil Moussaev que se enfrentam em outra luta Floriano está no pole né o argentino pegando o Ramon da 9 em outra luta no Pena a gente só tem o Gabriel Braga que a gente lembra ia lutar com o Patrício Pitbull e acabou a luta não ocorrendo ali perto o Justin Gonzalez e temos aí Bubba Jenkins e Kai Kamata Adam Boric Henrique Barzola Brenda Ullogaine Pedro Carvalho grandes lutas galera está interessante o evento assistam lá no combate na sexta-feira e aí a gente vai ter as definições aí né dessa primeira etapa da PFR bom vamos para o FC 300 que é o que está tudo vamos nessa galera está ansiosa aqui 538 com a gente aqui uma das todos ligados dá o like aí galera senta o dedo aí senta o dedo para a gente aí vamos dar o like para a gente ter esse programa aqui uma das maiores audiências do ano aí valeu Pornélio Pacífico Augusto César Legramante porra Pedro Rodrigues está sempre com a gente Tiago José Nascimento Celso Segundo Cornélio Pacífico já falei André Emílio Vitória cuidado com a pegadinha aí é é é é é é eu esperto estou só olhando aqui ó quando vejo um nome diferente que tem um aí que vem sempre com essas brincadeirinhas aí ó aqui tem um perna de cobra está tranquilo perna de cobra está de boa mas vamos que vamos galera então vamos começar falando vamos começar falando das meninas né Carlão que deram um show aí cara primeiro Marina Rodrigues e Jéssica grande combate eu lembro que foi uma das as análises mais difíceis que você fez no Pitacos da semana passada exatamente pelo momento de recuperação da Jéssica Marina também vindo bem né um jogo assim porra de longa a outra média para curta uma média para longa quem que vai se impor e o jogo foi exatamente o que você falou a Jéssica acabou vencendo como você previa é e o pra você ver a Jéssica muito caixa grossa né cara tomou uns golpes duríssimos no rosto né respondeu conseguiu usar o grappling foi uma luta bem equilibrada né de muito bom nível cara muito bom nível eu até achei que essa luta fosse uma das lutas premiadas também pelo nível técnico das lutas acho que foi uma boa luta eu não sei se elas ganharam aquele bônus depois eu não lembro porque teve o bônus do UFC 300 depois o Dana distribuiu mais uma graninha para alguns lutadores e eu não sei se elas ganharam mas de qualquer forma foi uma grande luta cara uma grande luta e uma performance muito madura da Jéssica Batistaca né é uma menina realmente que se superou né cara ela teve a diversidade ano passado lutou muito várias derrotas e ela foi se recuperando conseguiu ganhar da Mackenzie Dern agora ganhou da Marina é recuperação da Jéssica mesmo impressionante e a Marina é isso cara uma boa lutadora tem muita qualidade mas é realmente a Jéssica foi superior né é você ir analisando os três rounds você enxerga ali realmente que a Jéssica teve um diferencial a seu favor e foi isso que os juízes viram e vitória justa da Jéssica e a Marina é aquela boa lutadora aquela boa atleta que ela pode ser pedra de tropeço pra qualquer atleta da categoria longe de linha né trabalha bem em seu muay thai bons socos retos boas joelhadas é uma ótima lutadora né eu gosto muito da Marina lutando muito consciente talvez se ela melhorasse as defesas de queda dela melhorar o jogo dela por baixo eu acho que ela ainda é um pouco precária no que tange de jogar por baixo ali com as costas no chão ela fica um pouco acomodada ainda fica visível nisso visível né você ver isso eu acho que ela pode alçar voos maiores ela precisa corrigir isso melhorar as defesas de queda dela e também aprender a jogar por baixo ser ofensiva por baixo ali ser agressiva por baixo se movimentar mais o quadril trabalhar levantar a técnica enfim algo que ela precisa evoluir isso é evidente no jogo dela ela precisa evoluir nesses fundamentos espero que evolua é uma ótima lutadora e tem apesar de ela não ser muito jovem mas é uma categoria que está muito embolada ali é uma categoria que tem uma galera na linha de baixo ali todo mundo mais ou menos no mesmo hype no mesmo nível né então é uma menina que tem chance ainda de galgar voos maiores na organização é ter paciência corrigir os erros e voltar mais forte e a Jéssica ganha uma sobrevida um respiro ali eu não acho lembrando que ela está Carlão em quarto no ranking até o Bernardo Oliveira está falando aqui Tatiana Suárez não lutar quem está na boca do title shot é a Jéssica então pois é o game forte ao campeão ao cinturão que já foi dela inclusive sim eu acho que ela não ganha a Wely Zeng acho que ela perde de novo para a Wely Zeng a Wely Zeng está numa prateleira superior a dela mas é uma disputa de cinturão a Tatiana é uma grande incógnita ninguém sabe o que acontece com essa menina eu acho que a única atleta possível de tomar o cinturão da Wely Zeng é a Tatiana Suárez é a única menina assim que tem que se ver cara essa menina toma o cinturão dela ou pelo menos tem grande probabilidade de tomar mas está sempre lesionada né cara eu não sei o que acontece com ela é todo mundo está falando mas primeiro Pedro a gente precisa saber se a Suárez vai estar apta para lutar ela tem um problema na cervical né Carlão ela se machuca muito não consegue é foda então a gente não sabe o que acontece ela é a bola da vez Tatiana Suárez mas nunca a gente nunca sabemos o que acontece com ela entendeu ela está super bem ela se machuca aí fica um tempo amparado é isso é ruim então provavelmente a Jéssica tem que ficar quietinha quem sabe cai no colo dela uma disputa de cinturão nada é impossível amigo nada é impossível se a Suárez se machucar se você olhar o ranking tem poucas probabilidades é pô tem alguém fez uma pergunta aqui acho que a gente ainda não tem o Hermínio aqui o Hermínio Vitória falando aqui Alonso esse UFC foi recorde de PPV a gente ainda não tem eu te mandei Alonso eu te mandei da Arena tem aí Léo joga aquele da Arena obrigado Léo a Arena foi recorde a Arena foi recorde T-Mobile Arena attendance quer dizer o público 20.067 foi recorde lá em Las Vegas Alexandre Seio Foreign Arena in Company History 16.5 milhões que eles conseguiram de ticket de venda de ticket não é isso Carlão? é isso aí foi recorde beleza aí Hermínio mas essa informação a gente precisa de mais tempo acho que demora demora um pouquinho inclusive até porque os atletas que já são campeões no caso o Poiton ganha porcentagem em cima o Poiton e o Elisang provavelmente estão pegando ali um pegando uma casquinha ali né Carlão eu acho que até os BMF também os BMF também eu acho que sim eu acho que o BMF também mas de qualquer forma não é só isso o negócio do Pay Per View eles tem que também tem a como é que fala aquele negócio tem uma para validar o Pay Per View existe um controle eu não sei eu esqueci o nome que se dá tem o nome em inglês é como se fosse um controller que tem que dar em cima do que foi vendido do que entrou do que não é aí faz uma 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 averiguação para fazer a medida certa por isso demora um pouquinho por isso que geralmente os números de Pay Per View não são imediatos ele precisa realmente passar por um crivo para ver se aqueles números são reais enfim aí tem questão de taxa de imposto é uma série de de processos para validar um Pay Per View para validar a venda se foi tudo ok show meu irmão então vamos aguardar mas enfim eu tenho impressão que vai bater o record eu tenho impressão cara eu estou assustado aqui com a repercussão desse evento aqui no Brasil pelo menos eu teve o canal o canal Gold não teve começou a transmitir o canal Gold tirou onda lá o canal Gold foi 100 mil 200 mil sei lá acho que foi 100 mil pessoas ali ao vivo ao vivo vendo a luta assim sabe no canal Gold um canal que tem particularmente futebol e foi a primeira vez que eles passaram agora eles vão passar alguns cards do UFC vão passar alguns eventos então realmente foi um golaço o canal Gold fez uma 100 mil pessoas ao vivo ali assistindo do UFC o card preliminar foi algo inédito assim né um público que de repente não assistiria mas estava assistindo através desse canal e aí houve uma houve uma migração muito grande depois que se acessou a transmissão do Gold houve uma migração muito grande para o UFC Fight Pass então foi uma uma noite muito boa assim em termos de visibilidade em termos de números e trouxe pessoas para assinarem quer dizer a galera estava novas ali vocês anunciando sem parar as lutas que ainda vinham a galera pô pô 20 vou ficar economizando 20 reais meu irmão pô tá louco vai lá assina e entra né é e os dois maiores ídolos no Brasil na atualidade lutando o principal o Charles e o Poitain então criou-se uma grande uma grande expectativa foi realmente um grande evento né e os números também vão ser números grandes esse evento no Brasil fora dele né principalmente fora do Brasil vão ter números enormes números gigantescos tamanho do evento você não tem certeza o Hermínio tá falando aqui é muito legal que o UFC passar a reação né de vocês isso é muito legal porra ah muito legal né a gente ali porque as pessoas acham que a gente fica numa situação ali muito confortável não fica numa situação confortável porque algo que nós somos fãs não é porque somos ex-lutadores enfim nós somos fãs também né amamos esse esporte dedicamos nossa vida por esse esporte e não estamos aqui a passeio então a gente vivencia aquilo ali e a gente tem o sentimento né do que tá passando na cabeça do lutador porque já tivemos lá cada um no seu nível cada um no seu momento então ficamos emocionados e sabemos também a importância do impacto né da vitória dos brasileiros do trabalho pro nosso mercado né cara vocês acompanham a vida desses caras também né Carlão sabe o que eles passaram então são muitas coisas envolvidas né cara quando por exemplo o Charles do Bronx Moicano esses meninos assim eu cara eu vi os caras chegarem surgirem aliás todos né eu sou um cara bem mais velho tô aqui há anos e anos e anos o Alonso também a gente tá aqui há muito tempo então eu vi todo mundo chegar mas teve tiveram alguns lutadores que eu tive ali uma presença entendeu o Moicano o Arbitrante do Moicano começando o Jungle Fight entendeu eu tive ali uma relação bem próxima ali o Charles do Bronx eu Arbitrante dele com 18 anos de idade eu fiz evento ele lutou com 19 eu fiz evento ele lutou o evento que eu fiz entendeu então quer dizer pra mim tudo isso é muito gratificante vê-los brilhar e também essa história sendo contada né olha lá atrás eu lembro como fosse hoje o Charles chega no ginásio junto com o antigo treinador dele o Eric e aí eu conheci o Eric e aí eu pergunto aí Eric quem é o tal do Charles do Bronx teu aluno que nego tá com medo dele porque eu brinquei que tá com medo porque eu tava querendo fazer eu tava fazendo o evento me convidaram pra produzir o evento e queriam que o Charles lutasse só que os adversários os caras queriam não queriam enfrentar o garoto porque ele tinha feito uma vitória assustadora de três lutas inclusive quanto nosso querido nosso querido falecido falecido Diego Braga né ele tava nesse torneio e com 17 anos de idade e uma galera depois daquilo ficou assustada com ele com o Charles aí eu perguntei pra ele daqui a pouco aí um molequinho magrinho cabeçudinho no cantinho da arquibancada levantou o dedo todo time só eu eu falei caraca tu quer o Charles do Bronx rapaz entendeu então é uma são histórias né Alonso que você também tem N histórias com N atletas que hoje estão aí no lugar mais alto então a gente se emociona mesmo não é loucura a gente se emociona mesmo se surpreende se emociona porque esse esporte é apaixonante cara exatamente meu irmão e a gente falando aqui das meninas né a gente começou falando da Marina e da Jéssica pô cara a Keila é impressionante eu tava vendo uma entrevista dela pro colega Diego Braga da Gfight agora e aí o Diego falando cara como é que você bateu o peso ela olha não vou negar não o último pound ele me drenou assim sabe eu realmente no último pound foi muito difícil mas quando eu tenho uma meta na minha cabeça eu vou embora né cara e ela chegou monstra impressionante domínio impressionante ela tirou a Holly Rommel não tá mais no auge tudo bem concordo mas a Holly Rommel lutou com meninas mais novas e fez ali mano a mano com as meninas mais novas que tão ali hoje no prime da divisão tanto que ela é ranqueada cara uma ex-campeã cara ela tirou a Holly Rommel pra nada mas tipo assim peraí parece que tá eu tô em outra prateleira garota é algo assim com a Holly Rommel entendeu foi impressionante fisicamente a imposição física dela é assustadora cara ela já chega com o status ali de favorita a uma tipo de cinturão é isso que eu ia te perguntar Carlão Raquel Pennington né ela até o Diego fala porra Raquel Pennington disse que não quer lutar com você agora porque você porra você tá cortando o caminho chegou agora no UFC já quer na segunda luta disputar o cinturão ela falou olha eu apoio Raquel Pennington totalmente se eu fosse ela e visse uma besta como eu chegando faminta pelo ouro eu também não ia querer não com o currículo que eu tenho ela tá certíssima de não querer agora quem casa as lutas não sou nem eu nem ela os matchmakers que tem que decidir se essa luta faz sentido né aí o Diego faz uma outra pergunta que eu já jogo pra você aí o Diego fala você viu a reação da Amanda quando viu a sua volta aí ela falou olha eu não pedi a Amanda porque a Amanda pra mim estava aposentada se a Amanda voltar eu terei o maior prazer de recebê-la de braço saberto aí o Diego pergunta assim Amanda ou cinturão o que você preferiria ela fica puta fala assim não cinturão primeiro e Amanda não vamos fazer o seguinte os dois cinturão e Amanda tipo assim porra se a Amanda voltar o mais justo é botar né pra gente disputar o cinturão eu já te jogo essa pergunta logo você vê alguma menina sem ser Amanda em condições de rivalizar a Keila Harrison que você viu no último sábado cara pela performance analisando as meninas que lutaram com a Holly Rome não nós temos boas meninas ali na organização boas meninas brasileiras com qualidade mas cara o tipo de a forma física o tipo de jogo que ela tem e as meninas que estão na frente dela em termos de jogo de casamento casam o jogo encaixa com dela o jogo encaixa com dela a gente tem que colocar isso em consideração a maioria das meninas pela forma que lutam e com o tipo de jogo que ela apresentou pra Holly Rome casam favoravelmente pra para a Kayla Harrison entendeu então é muito complicado cada luta tem uma história é diferente né às vezes não há uma química ali o jogo não cabe mas se você botar no papel ela é a favorita aí pra ser disputar o cinturão sim entendeu eu provavelmente a Juliana quem tá na frente deixa eu olhar aqui o ranking a Raquel Pennington tá na frente a número 2 é a Juliana Penha não é isso aqui a gente Raquel Pennington a número 1 é a Juliana Penha é a Raquel Pennington a campeã número 1 Juliana Penha número 2 Mayra Bueno Chitara número 2 também Kathleen Vieira número 4 Irene Aldana Holly Rome quinto Macy Chiazon 6 e Chateite 7 então ela vai brincar ela vai brincar lá em cima ela vai brincar o que ou ela vai lutar contra a Juliana Penha que eu acho que vai correr dela ou ela vai lutar com a ou ela vai pelo cinturão direto que eu não seria muito justo mas é plausível que aconteça porque ela não é uma lutadora qualquer ela venceu uma ex-campeã da forma que venceu e é a Kyla Reis entendeu a Kyla é uma bicampeã olímpica tem todo um porquê nela a gente também tem que entender que ela não é uma lutadora qualquer né se a chegou chegando não ela é uma bicampeã olímpica ela tem uma história bicampeã olímpica obrigado pela pela correção ela é bicampeã olímpica campeã mundial é uma outra história ela chega com outro nível no jogo e a performance dela foi uma performance mais que convincente ela foi bestial ela tirou a Holly Holm pra nada e nenhuma outra menina fez isso né nenhuma outra menina fez isso conseguiu tirar a Holly Holm pra nada ela tirou a Holly Holm pra nada ah mas a Holly Holm já não é mais a mesma então por que ninguém fez isso com ela antes? correto? então a pergunta a questão é vamos entender como vai ser o próximo casamento de lutas será que vamos colocar a Mayra Bueno contra a Ketlin Vieira ou a Ketlin contra a Juliana o certo seria né vamos pensar em dois níveis ela lutar contra a Mayra na próxima e a Ketlin Vieira lutar com a Juliana e aí quem ganhar ia disputar o cinturão seria mais ou menos isso que eu acho o panorama mas não vai acontecer isso tá arriscado ela pular a frente de todo mundo furar a fila ou lutar com a Juliana Penha direto ou com a Raquel Penha entrando direto eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer só que eu acho que eu na minha humilde opinião eu acho que a Juliana Penha não luta com ela acho que a Juliana vai correr essa luta em caso de jogo de jeito nenhum né Carlos nossa ela vai engolir tanto ela vai bater tanto na Juliana a Juliana não sabe nem pra onde vai entendeu tem então acho que a Ketlin tá na rota de colisão com ela só que ela vai querer lutar pelo título então vai ficar aquela confusão então vamos ver aí como é que vai ser essa briga nos bastidores né se vai ter a Ketlin a Juliana lutando com a Raquel Pennton e aí ela e a Ketlin Vieira e a Mayra também né é mas a Mayra perdeu entendeu então quer dizer já lutou o cinturão e perdeu né então creio eu que tem a Ketlin Vieira pode ser uma uma luta contra a Kyla na sua próxima luta e a disputa de cinturão entre a Juliana Penha e a Raquel Pennton pode ser a gente não sabe como é que os dados vão ser jogados nesse tabuleiro é tudo uma negociação a gente especula muito aqui é tudo achismo mas se a Kyla chegar com essa pressão tanto nos bastidores como chegou dentro do octógono tá arriscado ela bater a carteira de todo mundo e ser a próxima desafiante com a Raquel Pennton ainda mais ainda mais se aí se a Leoa falar que volta porque se a Leoa ligou pro Dana White falar Dana eu quero voltar o Dana vai promover a Raquel Pennton contra a Kyla amanhã porque aí a Kyla entendeu porque imagina essa luta Amanda Leoa contra Kyla Harrison meu irmão imagina essa luta imagina essa luta o que vai parar o mundo o que vai chamar de expectativa a volta da Leoa o meu cinturão é meu tô de volta aí então quer dizer a Leoa a probabilidade seria botar Kyla diretamente com a Raquel aí pensando que a Kyla fosse vencer a Raquel e Kyla primeira defesa da Kyla Amanda enfim a gente tá aqui especulando como bom fã do esporte mas muitas águas rolarão debaixo desse rio muitas probabilidades agora que a Kyla Harrison ela chega chegando chega chega com propriedade chega chega com moral chega a mulher é um realmente bestial as meninas que tão ali na frente dela tem que começar a estudar o jogo dessa menina estudar a forma de quebrar esse ritmo ah mas ela perdeu pra pra brasileira o nome dela a Larissa Pacheco isso mas ela bateu da Larissa duas vezes antes ela bateu da Larissa duas vezes antes e a própria luta foi uma luta que ela cansou né a Larissa matou o jogo dele ali cansou pode ser uma alternativa de olhar como é que a Larissa conseguiu matar o jogo dela e proporcionar uma abertura ao ponto a Larissa vencer mas ela tinha vencido duas vezes antes sendo uma de uma forma muito contundente então essa menina realmente é diferenciada e fisicamente fisicamente eu estive dando uma olhada nela antes ela melhorou fisicamente a qualidade física dela muscular dela de velocidade melhorou ela melhorou ela vem melhorando isso é um ponto que vale apenas ressaltar aqui para criar uma dúvida em qualquer prognóstico que seja feito mas você acha que a Amanda hoje voltando obviamente respeitando a Kyla que a Amanda não é boba isso é uma das características dela a Amanda respeita todo o oponente não interessa quem é o oponente ele treina para caramba e volta na ponta dos cachos você acha que ela hoje voltando na ponta dos cachos para pegar a Kyla ela seria a favorita eu não sei pelo tempo se ela está parada a parada a gente tem que entender como é que a Amanda está se comportando fisicamente se ela estiver zerada e voltar para o jogo é complicado para ela agora se ela estiver se mantendo treinada treinada focada treinada obviamente de um outro nível de treino uma outra intensidade um outro volume obviamente mas se mantendo treinada porque tem muita galera que para relaxa não treina mais e tal e é para você voltar a pegar o ritmo de treino pegar um treino forte entrar no camp são etapas de periodização de treinamento não é só para a gente estou parado e vou voltar amanhã não eu tenho primeiro me recuperar o meu corpo para aquele treino recuperei meu corpo treino? recuperei estou treinando ali com regularidade? estou agora eu vou me preparar para um camp aí me faço uma preparação para entrar no camp aí entro no camp então são etapas processos que tem que ser respeitados hoje a Kyla Harrison é uma realidade Amanda é montadora aposentada aí a Amanda Leoa é a Amanda Leoa total respeito sempre vai ser uma favorita para mim mas a questão é que hoje na realidade a Kyla está no no supra sumo né irmão a gente tem que ser justo e falar hoje ela venceria assim no papel assim no papel por ela estar no time no ritmo de competição com a mente de competição agora se a Amanda falar olha eu quero voltar no final do ano eu quero voltar aí no dezembro e começar um trabalho específico ela é a Amanda amigo ela foi campeã em duas divisões ela construiu uma era ela venceu as melhores ela é a melhor de todos os tempos então a gente sempre tem que dar um uma um peso diferente para quando é a Amanda lutando do que uma lutadora normal né cara então se a Amanda estiver no no primor físico a Amanda é sempre favorita na minha opinião se ela estiver no primor físico é a Amanda ela tem muitas ferramentas é eu nunca eu já eu nunca perguntei eu nunca soube como era o treino entre elas talvez eu esteja falando aqui tem tem alguns amigos aqui da TT que saibam ali como é que foi o treino né entre elas como era a intensidade como era o encaixe do jogo mesmo sabendo que treino é treino luta é luta exatamente pô vamos aguardar galera agora é só aguardar né vamos esperar as cenas dos próximos capítulos e vamos falar continuar falando desse UFC 300 histórico a luta de abertura Carlão como esperado Davidson Figueiredo e Corey Gabran dois ex-campeões que lutaço né meu irmão pô knockdown Davidson Figueiredo cara a tranquilidade do cara né o campeão ele é diferente nisso pô o cara levar começar em desvantagem de repente pô manter a cabeça focada derrubar e finalizar o cara que nunca tinha sido finalizado né Carlão não foi incrível incrível realmente o Davidson tá muito muito focado muito adaptado ao peso a luta dele com o Rob Fonte foi uma luta assim importantíssima um grande teste pra ele né e ele se comportou muito bem contra o Rob Fonte que é um craque e isso deu pra ele muita autoconfiança pra encarar o Cody Garbrandt foi uma luta inteligentíssima bem aplicada taticamente e culminou com um show de jiu-jitsu e essa finalização realmente foi uma grande luta eu tava preocupado porque o Cody é um cara agressivo é um cara nocauteador mas o Figueiredo realmente cara tá muito bem tá muito bem fisicamente tá muito bem mentalmente fez um combate dominante olho no olho e foi superior parabéns ao Davidson parabéns mesmo é um cara já chega com moral pra disputar cinturão é ele tá aqui cadê ele onde é que ele tá em oitavo né ele pegou o Garbrandt tava fora do ranking mas ele mostrou foi o que você falou né Carlão duas vitórias na divisão já tá ali porra com certeza aí ele tem acima dele o Son Yadong Henry Serrudo Marlon Vera Petrian Cody Sanhagen Aljamain Sterling Merab Aljamain subiu né e Merab de Vale Chiville e o Sean Marley né cara deve estar por ser um campeão com certeza vai ter um olhar especial sobre ele sem dúvida a moral dele é muito grande por ser um ex-campeão e venceu o Rob Fontes primeiramente que é um um baita lutador depois venceu o Cody um ex-campeão então ele se coloca em uma posição bem vantajosa pra disputar o Citroën rápido aí talvez mais uma luta ele já vai ali bater na porta muito bom e pô o Jiu Jitsu imperando aqui a gente também teve Diego Lopes Sodik Yusuf e Renato Moicano de Alentana que lutas meu irmão pô eu vou te falar Carlão eu fiquei felizão quando o Dana falou 300 mil eu aceito tal depois eu fiquei pensando fiquei triste cara porque assim o fato de ter 300 mil é muito dinheiro até pra eles o que o cara fez foi extremamente criterioso escolheu ali 3 premiados pô cara se ele falou olha eu vou triplicar o prêmio já era uma enorme coisa ia ser histórico da mesma maneira entendeu e seria muito mais justo cara que ele daria 150 pra uma galera que mereceu como você falou a Jéssica e a Marina cara mereciam ser premiadas a Kyla por essa estreia antológica merecia ser premiada próprio Davidson então ele poderia que desse 100 eles ganharam o Davidson ganhou o Diego ganhou a Kyla ganhou o ganharam eu acho que 50 mil eu acho que ele deu 50 mil e o Moicano também ganhou deu um bônus normal deu um bônus normal acho que o Moicano também ganhou acho que o Moicano ganhou a Kyla ganhou o Diego ganhou acho que teve mais um que ganhou é, no final se ele falasse que ia aumentar em 150 mil e abrisse a carteira no sentido de dar né de dar tá bônus pra todo mundo pô, o FC 300 meu irmão quem lutar quem der show vai ganhar quem não amarra tirando o Aljamain Sterling eu acho que ele ia o próprio Bonico ali não sei se eu daria tal não, o Bonico eu tinha a obrigação de vencer me desculpe é, isso que eu tô falando com todo o respeito todo o respeito ao Kody Branded o Bonico tinha a obrigação obrigação cara, não tem nem nem como questionar o Alonso ah, o Kody tem mais experiência que ele tem mas cara é um lutador cheio de falha é um lutador não aguenta a pressão a única qual era a dúvida ali sabe qual é a pergunta que eles estão fazendo em relação a essa luta quanto tempo quanto tempo e como ele vai derrubar um wrestler de bom nível será que ele vai derrubar um wrestler de bom nível tão fácil ah, pergunta porque o Kody tem uma trajetória no wrestler muito boa não obviamente no nível do Bonico três vezes nesse A.E. tem aquele hot trough né aquele troféu lá do melhor de todos né esquece tínhamos dois atletas de nível olímpico ali né de nível né a Kyla e o Bonico apesar do Bonico não ter ido nunca ter ganha ganha uma olimpíada acho que ele já disputou acho que ele foi seleção americana já mas não disputou mas é super compreensível agora o Kody tava ali pra tentar ver pra tentar mostrar alguma faia do Kody entendeu mas não dá cara pô desculpa eu vou falar que eu tenho implicância o cara outro dia na transmissão falou que tinha implicância com o Kody Brand ah Carlos tem implicância com o cara não é cara olha só vamos ver o cara dele aí fala que eu tô falando pro Mark Montoya cara o Mark Montoya envelhece com ele no corner pode ver é sempre apelo emocional porque ele ele simplesmente não vai meu irmão quando o negócio aperta pra ele ele não vai ele fica ele fica com medo ele fica receoso então eu não tinha grande expectativa sobre a performance do Kody Brand contra o Boalico até achei que ele durou bastante e o o Diego Lopes mais uma vez impressionou material pra disputar cinturão daqui a pouco esse Brasil ainda vai ver ele disputando cinturão eu não tenho dúvida que esse cara aí é material pra cinturão é material pra disputar título esse cara aí é diferente é um animal de outra espécie Diego Lopes é um animal de outra espécie esse cara aí ele tá pegando uns caras muito bons e tirando uns caras pra nada pra nada tá pra nada esse cara eu quero ver ele tá pedindo de novo o o meu Deus cara me ajuda aí galera é o rapidinho ele estreou perdeu fora sendo chamado em cima né isso isso já vou lembrar o nome dele ele machucou ele pegou o joelho dele meu Deus tá bom me ajuda aí depois galera Léo já vai mandar aqui pra gente aqui a memória tá tanto meu memória tá ruim ele tá com ele esse cara Evloev obrigado isso obrigado ele tá com Moza Evloev na cabeça não é isso foi a primeira luta dele aquela luta que ele ganhou que ele perdeu mas saiu gigante foi a partir daí que tudo começou pra ele que ele pegou em cima da hora que o Dana o Dana adorou a performance dele e começou a dar oportunidades pra ele ele abraçou todas e venceu todas o que acontece esse garoto é diferenciado ele é muito bom em todos os fundamentos do MMA tá com a mente forte ele é grandão pra divisão tem 1,80m 1,80m é um peso é uma altura boa pra divisão boa pra divisão ele é um cara que tem essa vantagem física corta pouco peso ele fez uma entrevista com a gente no resenha último resenha e ele falou não, não eu corto pouco peso pra meio tranquilo isso é um ponto positivo ele não se desgastou ele não se desgasta tanto perdendo peso tem um jiu-jitsu diferenciado tem um boxe diferenciado um muay thai de alta de muita qualidade fisicamente um bom atleta é um lutador inteligente tá motivado é um cara que é material sim pra o brasileiro ficar de olho nele que eu acho que em breve esse cara vai 3, 4 lutas já vai estar ali no topo da pirâmide se não for mais se não casar uma luta aí com um cara mais acima e ele pular ele pular algumas casinhas mas merece é um ótimo lutador muito bom mesmo o Moicano o Moicano também pô feito de puta né cara que luta pô o Jalitano é muito burro o Jalitano é knockdown no final 5 que isso o cara deixou o Moicano recuperar é muito idiota que isso cara é uma luta difícil dessa o Moicano num casca grossa ele dá o knockdown no Moicano e vira de costas como o Moicano tinha que acabar que garoteou né mereceu depois tomou a massa depois depois tomou a massa de pão né ele tomou a massa de pão depois pô meu irmão pô era pra ter quando ele viu um cara do nível do Moicano no chão ele tinha que partir pra definir com tudo com todas as forças dele deu espaço o Moicano cresceu recuperou corrigiu ali a rota voltou e liquidou pô não teve jeito muito bom o cara do Moicano e subiu aí décimo terceiro que era o lugar dele décimo lugar do Jalitano pois é ainda tomou o décimo lugar garoteou o Jalitano garoteou e o Moicano não tem nada a ver com isso fez o que tinha que ser feito fez o que tinha que ser feito na hora que era a vez dele bater ele foi lá e liquidou a fatura amassou o pão Justin Gate Max Holley cinturão BMF chegamos aonde a galera tá pedindo aqui a galera tá falando direto a luta aqui realmente né Carlão a gente vê aqui os odds era 1,54 pro Justin Gate 2,50 pro Max Holley no Pitacos da semana passada né e pô realmente o Max Holley meu irmão que show que esse cara deu coisa linda 600 mil dólares no bolso Carlão prêmio de performance prêmio de luta luta da noite né e performance da noite é cara que luta até falamos um pouco dela no início da transmissão né técnica uma luta muito técnica uma luta que o Max Holley mostrou por que que ele é um cara diferenciado né uma trocação limpa é movimentação jogo de perna controle de distância assertividade nos golpes cara poder de absorção que lutador diferenciado cara é um cara que eu não me canso de rasgar elogios cara é um primor técnico ver esse cara lutar sabe como ele ele foi sucumbindo ele foi engolindo ele foi levando o Justin Goethe que é um cara extremamente perigoso pro seu jogo e frustrando o Goethe você viu o Justin Goethe frustrado frustrado não conseguindo emplacar o seu jogo num cauteador e o Goethe botou bons golpes golpes fortes lançou golpes violentos mas o o cara tava diferente mais rápido né com muita velocidade a velocidade foi a tônica né a favor do Max Holloway então foi uma aula e ao final o público foi prestigiado né foi presenteado olha me entregando o cinturão BMF nada mais justo não só por ser um casca grossa mas pelo momento né cara que a gente tem foi a melhor ideia e foi e eu não sei quem pediu se não foi o próprio Holloway eu não lembro na coletiva de imprensa quem pediu foi um dos lutadores que pediu pra que o o Mark Coleman fosse entregar ao Dan Tocco que legal cara é cara é foi coisa mais linda e coisa mais linda mais linda e além disso o coração de leão né dos caras por faltando um minuto o cara me chama por cento octógono nocauteador e fala vamos sair na mão mano é agora morde o protetor e vem com tudo saíram na mão e saíram na mão e aí foi aquele nocaute clássico é o que eu falei cara BMF é vale tudo BMF é o sangue nos olhos é a raiz poucos entenderão mas é isso isso é o BMF é o Bernardo tá lembrando e o Léo tá falando aqui também foi o Max que pediu Justin fez couro excelente ideia isso aí chamado nosso Mark Coleman lendário agora eu te pergunto Carlão tava aqui com o Jonas brilharinho a gente terminou ficou até 4 da manhã o Jonas analisando o Jonas embasbacado com a com o jogo do Max Hollen né o Jonas que é da divisão dos caras é impressionado mas aí eu fiz a pergunta pra ele que eu faço pra você e a resposta dele me surpreendeu eu perguntei Jonas Ilia Topuri é na primeira fila né depois dessa desse show do Max Hollen o UFC deve casar a luta que faz sentido o próprio Ilia Topuri reconheceu que a luta que faz sentido quem você acha favorito e ele falou que pô cara apesar de considerar o Max Hollen um lutador mais completo né um lutador que ele até vê o jogo dele muito mais parecido com o do Hollen no sentido de ser um jogo de volume do que nocaute punch mas ele acha que o Topuri tem mais chance de nocautear você concorda com ele? o Topuri nem vai buscar o nocaute o Topuri vai derrubar a questão do Topuri é essa é aproximação e derrubar ele vai usar a queda ele vai usar o ground and pounds ele vai frustrar o jogo do Max Hollen ele não vai lutar com o Max Hollen ele não vai sair na mão com o Max Hollen o Max Hollen ele não vai ter a perícia técnica de fazer trabalhar a distância com o Max Hollen ele vai se aproximar e vai derrubar vai fazer a simulação de troca e o Max Hollen ele tem aquela movimentação ele vai conseguir encarra queda vai usar grade e vai usar o MMA o lance todo que se você quiser exuberância do jogo do Max Hollen coloque ele com o Striker Nato que busque também de se esgrimir ali aquela coisa de duelo dos dois Strikers colocar um cara forte impetuoso físico como o Topuria Topuria tem mãos pesadas tem força tem tudo mas ele vai derrubar ele vai fazer MMA aí o jogo muda entendeu aí o game muda aí o próprio Holloway ele não vai se sentir tão confortável nas mudanças de base na caminhada ele vai ter que ficar um pouco mais receoso para defender aí muda a luta a ótica do jogo muda entendeu esse BMF você não pode trazer para o jogo da categoria entendeu não pode trazer porque a ótica da luta muda porque o Topuria não vai simplesmente se desafiar numa trocação não, não, garoto vamos lá, rola eu e você o tempo todo trocando não vai mesmo não vai mesmo ele sabe o risco do Real dele ser minado dele ser frustrado no footwork na tática na envergadura ele vai trabalhar trocação com rola chute trocação para chegar quando ele chegar ele vai derrubar grade grade força pressão queda busca de costas ground and pound é isso que ele vai fazer você também acha que o Topuria é favorito? hoje quanto a qualquer um então porra você e o Bilharinho falando hein galera Carlão e Bilharinho hoje ele é o número um da divisão ele é o campeão real da divisão gostem ou não ele é o campeão real da divisão o jogo dele é impositivo o jogo dele é atlético o jogo dele é forte o jogo dele é um jogo técnico o jogo dele é um jogo tático entendeu? então é muito difícil ele estar com o Topuria é muito difícil porque ele tem posição física ele tem poder de nocaute ele sabe finalizar ele sabe fazer o ground and pound ele sabe fazer controle posicionado na grade entendeu? é difícil lutar com ele ele vai lutar MMA ele não vai lutar a gente não pode ele não vai fazer que nem se plantar no meio do octógono vamos trocar o Roller ele sabe que tecnicamente naquela porção do jogo o Roller é melhor do que ele entendeu? ele vai fazer MMA então ele vai se impor fisicamente vai se impor a velocidade dele ele é muito grande tudo isso são predicados requisitos para você fazer um campeão e isso vai ser colocado no jogo quando o octógono fechar você não pode só colocar uma porção do game tem que colocar o game inteiro o Topuria é um lutador de MMA um lutador moderno de MMA e a imposição do jogo dele é muito forte ele é muito forte muito agressivo e creio eu que se fizer um jogo contra o Roller ele vai impor esse jogo ele não vai deixar o Roller jogar o Roller Roller jogar até mesmo porque ele sabe que o Roller na porção que pende a trocação é um lutador acima da prateleira então ele vai buscar o que? pressão chute ele sabe que o Roller recebe chute na parte da perna da frente vai meter calca muito chute naquela perna da frente do Roller ele é menor vai meter chute entrar com queda botar pressão botar cruzado entendeu? ele vai começar a se aproximar botar em posição empurrar o Roller para trás vai trazer o Roller para fazer o Roller cansar e é o jogo dele e ele tem muito gás esse garoto esse topulha e a pressão se ele grudar ele não só faz o ground and pound como ele controla e busca pegar ele tem essa progressão de jogo no solo ele não é que nem o Tsarukian o Tsarukian derruba bem mas o Tsarukian controla ele controla no solo ele vai te dominando e controlando para o ground and pound o Topuri ele tem o controle ele tem o ground and pound e tem a finalização está tão difícil de lutar cara está tão difícil de lutar verdade muito difícil de lutar a realidade não é crua essa e o Dana está querendo fazer um evento na Espanha né cara essa essa vitória do Roller dá toda uma grandeza para um card um main card na Espanha com uma disputa de cinturão né cara parece que ele falou na coletiva de imprensa o Dana que tinha um representante da Espanha lá para negociar ele falou algo assim tem um cara da Espanha aqui vendo isso ou seja eles já estavam estão negociando uma arena a data para bater uma arena eu acho que é do do Real Madrid se não me engano que ela fecha falando aqui o eu não sou muito de futebol não galera me ajudem Santiago Bernabéu Santiago Bernabéu é o Bernabéu é o Santiago Bernabéu parece que tem uma arena coberta é olha aqui Santiago Bernabéu valeu Léo é coberta e aí acho que cabe 60 mil pessoas se não me engano é e o Roller é o cara né meu irmão que ele não amarela em lugar nenhum ele faz a mesma luta em qualquer lugar Santiago Bernabéu aqui o Giannis ele estava pelo que o Dana falou na coletiva tinha um cara da Espanha lá pelo que eu entendi tinha um cara da Espanha lá conversando sobre arena e data então obviamente vai ter essa luta o UFC falou que esse ano vai para vários lugares 80 mil 80 mil eu falei desculpa então eu falei 60 eu pensei que foi 60 mil a gente vai para nível Pride né meu irmão e outra coisa importante o UFC vai para vários lugares na Europa que eles não foram ainda ele vai para vários lugares vai ficar mais evento cada vez mais ainda mundial que legal 930 aqui com a gente galera que legal dá um curtido aí siga a gente aí na rede social galera vamos com a gente vem junto agora vem o melhor assunto que vocês estão esperando aí sim 32 anos de idade é incrível que botou aí que eu não estou sem óculos o incrível que o Holloway o incrível que o Holloway o incrível mais incrível disso que o Holloway tem 32 anos de idade e quantas viras perdidas né porque sai na mão agora o único ponto negativo do Holloway depois que eu falei tudo isso sobre ele o único ponto negativo do Max Holloway o único cara é um casca grossa pra mim um dos melhores strikers que existem um dos melhores de todos os tempos você pão por pão você botar os 10 melhores assim sei lá era a minha opinião tá pode contestar à vontade não há problema nenhum é pô mas o cara vem ao Brasil e me pede pra comer açaí com leite ninho pô aí não né aí matou no telaço né meu irmão no telaço velho só faltou ele e BJP ali na praia comendo açaí com leite ninho pelo amor de Deus que pariu cara de ideia os paraenses devem estar loucos aqui na live meu irmão os paraenses já ficam loucos conosco né Carlão que tomamos com o Guaraná eles ficam porra isso na açaí e tal imagina com leite ninho leite ninho pois é vamos que vamos vamos falar de Charles Oliveira e Arlant Sarukia né cara a luta que todo mundo tinha como a luta mais tensa o próprio Carlão falou aqui as chances do brasileiro realmente fazia sentido o brasileiro ser zebra e o Charles lutou pô cara lutou bem a luta foi foi dura foi disputada até o final né Carlão não cara o Charles lutou bem eu acho que o Charles lutou bem teve três bons ataques ficavam dois bons ataques e um ataque que poderia ser bom né vamos trabalhar com dois bons ataques o primeiro ataque que é esse aí foi o melhor ataque início de luta os dois secos foi o melhor ataque o ataque realmente foi real e quase quase decretou o fim da luta né foi ali no detalhe foi uma a pegada de guilhotina foi muito boa e o Armand muito raçudo a Lamerab de Vachiville né muito coração e conseguiu resistir ali ali a gente pode tecnicamente pode falar várias coisas o Charles foi tentar dar uma ajustada ali que ajudou na defesa eu vi o vídeo do do Renner Grace falando do short né que atrapalhou o Charles ali na pegada facilitou a defesa do Sarukian esse momento aí a gente pode colocar todo mundo tá certo né tem várias avaliações ali em relação a isso dá pra gente ponderar ali mas tipo o Sarukian teve seu ponto é a gente tem que também falar do Sarukian teve uma resistência diferente né é um cara ali que nem eu falei Alamirabes e Vastiville entendeu aguentou a pressão que muitos não aguentariam e teriam batucado concordam comigo ou não sim e depois ele fez o jogo que já era previsto jogo de queda de controle no meu naquele quadro que eu faço lá Chaves da Vitória eu falei que o ideal era o Charles evitar jogo de grade e não ficar por baixo muito tempo ficar por baixo muito tempo não era um bom negócio porque o Sarukian tem um bom controle posicional ele acompanha bem o quadril ele defende bem ali por cima ele tem um ground and pound efetivo cotoveladas duras braços curtos o cotovelo dele entra rasgando e foi isso que aconteceu o Charles é um cara que joga por baixo com maestria mas no nível do MMA hoje da imposição física da imposição atlética do wrestling ofensivo é ruim ficar fazendo um guarda há muito tempo você dá o bote não deu você tem que ficar em pé mete a mão na cara e bota as costas na graça e fica em pé pé na virilha e fica em pé não tem muito o que cozinhar por baixo entendeu não tem muito o que cozinhar por baixo hoje em dia é difícil você pode até cozinhar por baixo contadores medianos que te dão muito espaço para você trabalhar mas atores que colam muito contigo que não vão te deixando trabalhar vão trabalhando o teu quadril vão te acompanhando te impondo ali não é legal mas acabou o que aconteceu eu acho que o momento que pouca gente está falando mas o momento mais importante para mim no que tange ali a trajetória a construção da vitória do Tsarukian foi na última tentativa ali quando o Charles está muito equilibrado e o Charles quando o Tsarukian ataca na perna dele ele vai tentar encaixar mais uma guilhotina e aí o Tsarukian joga para o lado derruba e a partir daí constrói a vitória final cara se o Charles tivesse defendido aquela 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 entrada de queda não tivesse tentado na guilhotina poderia a luta ter outra trajetória é o si o achismo obviamente mas se ao invés de tentar meter na guilhotina ele tivesse afundado a cabeça do Tsarukian e feito uma quadruzada um sprawl o Tsarukian tem dificuldade de derrubá-lo e aí ele poderia voltar para o centro do octógono e a luta poderia ser outra mas são possibilidades não tem como a gente saber o que iria acontecer é só o que eu acho que ali foi uma escolha errada do Charles quando ele aceitou e tentou mais uma guilhotina porque tinha conseguido na primeira na primeira tentativa quase pegou no primeiro round e logo depois ele achou que dava para pegar a guilhotina o Tsarukian estava malandro fez ali o controle das pernas jacau do lado e aquela posição no final o triângulo de mão ali o brabo o choco que ele mudou ali o Tsarukian o defendeu certo que botar o corpo no chão talvez muitas pessoas tenham ficado um pouco o que ele está fazendo está dormindo não ele botou o peito no chão isso aí é uma das defesas mais defesas para aliviar a pressão e para o Charles não ir para o lado porque quando se o Charles muda o posicionamento e vai para o lado tentando capturar uma das pernas do Tsarukian o Tsarukian poderia ficar um pouco de lado e aí a pressão do golpe ia ser maior ele ia ter mais pressão tecnicamente falando mais pressão do golpe asfixia ia ser maior a pressão no corpo vai ser maior porque o ombro ia pesar contra o Tsarukian só que o Charles optou para continuar vertical continua ali na cabeça dele ali encaixando o golpe e aí ele fez a defesa certa é aquilo mesmo alarga o corpo larga o corpo larga o corpo mesmo vira de fundo que o cara perde a pegada e aí a tendência natural do cara é querer ajustar e é a hora que você sai é uma das defesas mais praticadas no grappling quando você pega a posição naquela posição a questão é que o Tsarukian o golpe estava sendo encaixado ele fez aquilo de forma correta algumas pessoas por falta de conhecimento técnico adormiu mas enfim faz parte do jogo na minha opinião o Charles tinha que ter tentado feito o relógio indo para capturar uma perna mesmo quando o Tsarukian levantou ele defendeu a primeira aliviou o Charles botou pressão de novo aí ele fez de novo nesse momento pra mim o Charles devia ter como é longilíneo tentado capturar uma perna porque aí o golpe ficaria mais encaixado e o Tsarukian não conseguiria defender da forma que defendeu colocando o peito no chão fazendo de fundo ali peito no chão ele não conseguiria porque a perna era capturada ele ia ficar quase que meio de lado que aí é onde o golpe pega com mais poder o golpe tem mais poder ali do lado mas não aconteceu novamente é só uma análise técnica aqui do que poderia ter feito mas o que eu digo é a luta foi equilibrada foi uma luta dura como era de se esperar o Tsarukian na minha opinião venceu realmente eu acho que não tem muita discussão quanto a isso eu não sei quem viu ou pode ter visto uma vitória para o Charles mas eu vi a vitória do Tsarukian dois rounds 29 e 28 claro para ele e ok o Charles do Bronco lutou em alto nível pegou um cara subindo a ladeira em alto nível e é isso quando dois lutadores de alto nível se encontram o Charles dá alguns passos para trás eu digo isso olhando para a corrida do título tá o Rampo agora ele dá uns passos para trás o Tsarukian dá alguns passos para frente cria-se uma narrativa dele também ele tem uma narrativa com o Islã Mahashev porque foi o cara que recepcionou ele dentro da organização e foi um lutão quem nunca viu essa luta veja foi uma luta dura ele trouxe realmente perguntas para o Islã Mahashev o Islã teve que suar a camisa para vencer ele venceu a decisão num jogo de grappling de efetivo de wrestling e o Islã venceu mas o Armando Tsarukian trouxe perguntas para ele na primeira vez que o encontrou e com isso tem uma narrativa para uma próxima luta e isto ele vai ter que esperar um pouquinho porque a gente sabe que o Dustin Poirier depois daquela vitória avassaladora sobre Benoit Sandeni falou estou vivo e ganhou e ganhou a chance de lutar com o Mahashev no 302 302 então agora o Armando Tsarukian vai esperar a chance dele uma disputa de cinturão creio eu que ele não vai fazer nenhuma luta até lá a luta do Mahashev está aí já chegando dá para ele esperar tranquilamente para ano que vem ou final do ano se enfrentar creio eu que o Mahashev só vai lutar agora no ano que vem ele não é um cara que luta constantemente então provavelmente não luta só no ano que vem creio eu que ele espere e o Charles é buscar lutas interessantes para ele seja na divisão seja lutas em outra divisão por que não o Charles lutar para um BMF por que não entendeu exatamente por que não vai que o Conor vença uma luta com o próprio Conor mesmo o Conor vai lutar o Conor vai estar no 303 303 vai lutar contra o Michael Chandler finalmente fechou a luta eu estava com pena do Michael Chandler mas finalmente fechou a luta no 77 ele e Michael Chandler aquela história o Charles do Bronx é um craque um ex-campeão e é um passo para trás sem dúvida nenhuma ninguém pode negar isso mas é aquela história ele está no bolo ali nada ficou longe para ele está no bolo é um passo para trás vai entender o que está acontecendo no meio da divisão e quem são os caras que estão ao redor dele ou fazer lutas diferenciadas ali um BMF se testar ali com outros oponentes todo mundo quer lutar com o Charles todo mundo é popular que propõe luta não amarra a luta que propõe luta que faz acontecer então todo mundo fica triste todos ficamos ficamos triste mas faz parte do jogo era uma luta equilibrada e quem falou o contrário ou pensou o contrário se surpreendeu exatamente Barreto vamos seguir então para meio-evento a luta que você previu você previu uma luta mais difícil na sua dissertação aqui do Pitacos do Carlão da semana passada você achou que o Jamal exatamente por ser um canhoto fosse trazer mais dificuldades para o Poitam mas parece que a questão também do tempo afastado e obviamente mérito do Poitam o Poitam em constante evolução fazendo grandes lutas e o Jamal parado quer dizer pegou o melhor da divisão ainda na pior circunstância dele foi perfeita do Poitam eu acho que isso tem que colocar também dentro da conta você tem razão essa conta tem que ser colocada também o cara está voltando de uma lesão e pegou o melhor da divisão e como ele é um cara que não tem como eu falei ele não ia propor MMA eu falei ele poderia propor poderia mas ele não tem o traquejo ele não tem a dinâmica ele não tem o entendimento do grappling para fazer um outro de MMA ele tinha que fazer o que ele sabe fazer que é a trocação concordam comigo? todo mundo ah não ele pode jutar MMA pode lógico que ele pode mas ele vai conseguir a pergunta é diferente ele poder propor um jogo de MMA ele pode propor o que ele quiser no camp mas seria que ele vai conseguir será que ele tem tempo hábil para adquirir conhecimento características de um grappler? é isso que eu falei isso que eu fui enfático em falar que não não dá não dá não dá para você colocar um cara que é um striker um nocauteador que vem de uma lesão você precisa agora fazer um trabalho diferente outras valências físicas você agora vai derrubar vai fazer um jogo de grade de hand fight um jogo não vai não vai filho você pode até tentar fazer mas não com perícia com força com precisão e com potência o suficiente para parar um trator como o Poitano entendeu? para pegar um cara mediano ele poderia testar isso em outras lutas mas foi dado para ele um retorno glorioso fechando o card do UFC 300 ele não poderia dizer não obviamente que não ele já estava mais ou menos desenhado para o UFC Rio e foram alçados ali a man event do card mais explosivo mais histórico de todos os tempos quem ia perder essa oportunidade? ninguém então ele fez o que pôde é que a superioridade do Poitano a maturidade do Poitano é tanta que até nos surpreende às vezes mesmo sabendo quem é o Poitano e o Poitano foi lá e fez entendeu o jogo dele no início ele ficou um pouco ali tentando achar a distância para o cara ser canhoto ficou ele controlando a distância marcando com o diabo no corpo e tal quando ele entendeu a distância ele entendeu ali a velocidade entendeu o tempo de reação do do Jamal Rio ele foi lá e fez o que ficou mais marcado foi aquela que ele tomou o chute no saco ali na cuquilha melhor dizendo e ele chegou para o rubro de opa nem vem aquilo foi muito legal porque logo depois ele meteu o cruzadão de esquerda e terminou a luta o nível de foco de ele estava ali como se fosse um sniper mesmo um predador é aquela coisa do tubarão pegando a presa não é isso sentiu cheio de sangue nada atrapalha né meu amigo sai 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 eu vou ali no alvo né foi lá no alvo e fez cara realmente um torpedo Tomahawk impressionante e o dedo quebrado ainda né Carlão depois no fim da luta a gente veio a saber que ele estava com a contusão mas nem cogitou sair da luta por conta desse dedo quebrado e mais que isso né cara pediu uma vaga daqui a um mês no FC Rio aí antes de você responder eu peço pro Léo jogar a charge do Davi fala Léo acho que o Léo não tá deixa eu deixa eu jogar aqui que eu acho que ele não deve tá aí olha aí porra o Dana o Dana na entrada do aeroporto falando assim ó pra embarcar para o Rio apresente o passaporte carimbado senhor aí o Poa tá apresentando o passaporte carimbado que é o Rio naquele jeitinho com a flecha na cabeça e aquela mão e aquela mão que ele fez né exatamente cara e aí o Dana né meu amigo passaporte carimbado mas ele pediu na Calão até ciente talvez da dificuldade de bater o peso ele pediu uma luta no peso pesado né que seria mais fatível é mas pra dançar só que fala é o Dana não vai perder uma disputa de cinturão com um ativo maior striker um dos maiores campeões da atualidade do evento pra dar um brinde pro UFC Rio né cara nem ele lutar com quem não tem nem com quem lutar ele pediu Calaev poderia Calaev Calaev é o peso meio pesado não tem sentido ah sim você fala no pesado né é Calaev não ia vir pro Rio pra lutar meio pesado é não tem sentido lutar com quem no peso pesado não tem sentido entendeu ele tem que lutar com um cara o que no meio do bolo ali macho nem inteligente entendeu lutar com quem ah pega um peso pesado qualquer a galera falou do Tom Aspinon porra mas o que que o Tom Aspinon o Tom Aspinon iria ao Rio né Davi o Rio em cima da hora pra lutar com o Poitão o Jair está falando o Cyril Gani o Cyril Gani não queria nem o Aspinon né o Cyril Gani lutar com o Poitão a pedreira dessa o Cyril Gani está escalado cara pra França luta principal é exatamente a terra dele e o Aspinon está escalado pra luta principal provavelmente na Inglaterra e o Fiuk do EMA é o Derrick Lewis no Rio é então teria que botar um cara desse entendeu teria que botar um cara desse no Rio um Derrick Lewis da vida que está lá pronto pra acertar qualquer luta é funcionário tem que pegar um cara desse um Valdo um Valdo Cortis entendeu um Valdo Cortis como é que é o sobrenome dele agora me vou botar aqui o nome dos ranqueados Valdo Valdo o Aspinon Serio Gani Serio Gani Serio Gani Pavlovich Tipe Miotic Kurtz Alexander Volkov Jailton Almeida Marcin Tibura oitavo o Marcio Tibura o Marcio Tibura aceitaria eu acho de caixa grossa o Serguei Spivak Taiki Fácil o Rosestruti o Rosestruti o 11º Derrick Lewis o 12º Romanov o 13º Marcos Rogério de Lima o Pezão o 14º e Rodrigo Nascimento o 15º o Rodrigo Nascimento vai lutar agora com o Rodrigo Nascimento vai fazer luta principal o Rodrigo Nascimento o Zacomeia vai fazer luta principal agora o Lil vai lutar com o Zacomeia boa lembrança o Spivak vai lutar com alguém né Spivak vai lutar com alguém vai lutar também agora é enfim acho que isso não rola acho que é mais especulação eu acho que não só isso também tem a questão financeira o evento já tem um valor fechado pro evento entendeu eu teria que botar não é assim entendeu o dinheiro a grana influencia porque o evento ele já fecha um evento né então o evento tá fechado o budget do evento quanto custa o evento não sei o que entendeu o evento tá fechado os valores uma chegada de um poatã e um peso pesado em cima da hora quanto ia onerar o evento sacou quanto ia onerar esse evento então quer dizer eu acho pouco provado o meu batista tá falando aqui a Dana praticamente já disse não na entrevista é não tem um número mas faz sentido né não tem sentido financeiro entendeu não tem sido financeiro essa luta não tem sentido no papel isso é um negócio gente daqui a um mês não tem como o Aldo era o máximo que eles podiam fazer é trazer o nosso campeão no tempo hábil no tempo hábil como trouxe no tempo hábil no apagar das luzes ali no tempo hábil como trouxe só a especulação ele estará aqui no Brasil com certeza vão trazer ele né vão trazer o Charlinho ele aqui pra estar ali no Brasil prestigiando os os colegas pra enaltecer o evento pra dar uma grandiosidade para o evento estarão aqui com certeza mas luta creio eu que não há a possibilidade o que e o Pua Tan é a próxima luta dele é o Ancalaev né na categoria talvez ele se aventure no peso pesado mais pra frente vamos ver o que vale é essa vitória espetacular dele ele realmente mostrou que ele é o maior striker do planeta consolidou o cinturão né defendeu o cinturão que é o mais importante e foi muito bacana fechou com chave de ouro né ou melhor com cruzado de ouro com cruzada de ouro esse UFC 300 foi um evento espetacular tenho certeza que vai ficar na memória de todos os fãs durante um bom tempo na galera na rua só fala disso que evento foi aquele que evento foi aquele nunca vi aquilo na minha vida pessoas que não não tinham o costume de assistir MMA me falando também e pessoas que também gostam curtem e lutam todo mundo falando foi um evento espetacular um evento que não deixou nada a desejar a nenhum outro tipo de evento a nenhum outro espetáculo quando eu falo isso espetáculo NFL NBA grandes espetáculos não deixou nada a desejar um evento diferenciado um evento em todos os aspectos um super evento tenho certeza que qualquer pessoa até que ele não curte muito luta aplaudiu o UFC 300 é isso galera então assim a gente passa a frente um pro poderoso e o cascagrossa da semana e dá o like aí galera dá o like aí que eu tô vendo uma galera que não deu like dá o like aí ajuda ajuda aqui o papo de luta a ter cada vez mais relevância papo de qualidade resenha fina aqui faixa preta vem com a gente vamos que vamos então não precisa nem falar já falamos demais sobre o Max Holley óbvio que ele é o cascagrossa da semana a gente abriu o programa ao Carlão falando que era merecidíssimo esse cinturão do Baddest Motherfucker né que ele merecia demais e não temos nem muito o que falar mais né Carlão já foi tudo dito já foi tudo dito e mais que dito campeão legítimo BMF esse é o cascagrossa como diz o Minotauro cascagrossíssima e o poderoso essa semana vai pro Saruken pela é pela pela entrada dele não houve nenhuma poderosidade de altíssimo ortanagem mas essa aqui foi isso aí não pode né cara porra quase deu um direto no fã você imagina você nocauteia de repente o evento teria que pagar é uma indenização pra esse cara ele é um profissional não pode parece que o cara deu um dedo pra ele o fã tá errado sem dúvida o fã tá errado né nada justifica o Parrompinha mesmo tinha falado o Saruken foi muito desrespeitado por muitos fãs do Charles mas nada justifica uma reação como essa ainda mais na hora da entrada da luta o cara ia fazer a luta da vida dele o cara quase que dá vai que acontece um acidente uma briga generalizada no início imagina a loucura porque tudo é um gatilho né Alonso é tudo um gatilho eu entendo cara é muito difícil você é lutador é um carrossel de emoções você tá focado o walk-in você indo ali em direção um momento muito único do lutador que ele tá ouvindo tua música tá concentrado ali em sair na mão aí ele teve tempo de olhar pro lado ver o cara fazendo sei lá quem era o cara se era um desafeto quem era o cara não interessa a questão é ele poderia ter desencadeado uma confusão generalizada é como disse o Augusto César Legramantes não tem desculpa se acertasse o fã cair a luta na hora imagina que se ele nocauteia o fã não é o que ia acontecer com ele e aí ele tomar suspensão na comissão atlética de um ano dois anos ia ser horrível pro evento pro esporte pra todos cara e o momento dele era aquele ali deixa o nego xingar deixa o nego falar besteira o nego realmente desrespeitou ele mas ele provou dentro do octógono que ele falou olha só o nego falou isso aquilo de mim mas no octógono quem ganhou fui eu então por favor feche a boca só isso essa é a minha resposta entendeu essa é a minha resposta ponto final gosto eu não então o que acontece ali ele pisou na bola quase que escorregou na casca da banana e mereceu apesar da grande vitória mereceu com certeza o poderoso da semana maravilha e vamos como não tivemos momento dragão essa semana ou competições esse mês é especial hein não tivemos o momento dragão mas no final do mês teremos momento dragão especial porque é o brasileiro de jiu-jitsu da CBJJ esse mês em Barueri a capital do jiu-jitsu brasileiro onde temos o maior evento de jiu-jitsu do planeta com o maior número de praticantes então falar eu moro em Barueri hoje estarei lá no ginásio e vai ser demais que eu vou tirar várias impressões pro nosso papo de luta aqui pro nosso momento dragão fica tranquilo porque o final do mês tem muito momento dragão maravilha vamos chamar aqui o momento dragão né é porra com nosso fulvio aqui nosso parceiro patrocinador trouxe uma história curiosa lá do site dele tem aí Léo o ano era 1993 na feira de esportes do Pelé a gente a gente estava com um stand ali dentro estava divulgando nossos produtos inclusive o Kimono Azul que eu contei a história foi lançado nesse evento e aí a gente fez a gente tinha vários atletas ali que a gente patrocinava na época e a gente resolveu fazer uma brincadeira e aí essa brincadeira era um a gente estava fazendo uma apresentação de judô e na época era o meu irmão Fernando estava fazendo a faixa preta de judô ele estava fazendo algumas algumas quedas mostrando e a gente ia desafiar alguém da plateia que já estava combinado ia ser o nosso professor judô da época o Mauro Junqueira tinha sido nosso professor e ele ia dizer que ainda não sabia lutar e de repente ele ia aparecer ia jogar o Fernando para cima e para baixo mas nessa do Fernando perguntar para todo mundo eu vou desafiar quem quiser entrar aqui para me desafiar pode entrar aparece o Valide e ele não sabia que aquilo era uma brincadeira e ele queria entrar e queria pegar o Fernando e encher de porrada e aí a gente teve que acalmar o Valide tiveram que dar uma separada ali na confusão mas foi sensacional no final ele entendeu a brincadeira o professor Mauro Junqueira pulou para dentro do Tatane e fez a brincadeira com a gente no final deu tudo certo mas podia ter dado uma baita confusão essa é mais uma das histórias meu nome é Fulvio Saba sou da Kimonos Dragão e se você está curtindo esse conteúdo curte e compartilhe o ano era 1993 na feira de esporte isso aí Léo valeu tem lá o Fulvio está trazendo essas histórias a história do Dragão 50 anos de história ele está trazendo lá no Instagram da Dragão Kimonos sigam lá Dragão Kimonos tem outras maneiras lá essa do Valide eu morri de rir imagina que Valide cara desafiando todo mundo vamos sair na mão cara maluco quem é esse maluco quem é esse cara nunca eu sei lá porrada bicho quem é ele vou com ele na porrada aí o Bernardo o Valide não bate bem não é meu irmão não mas imagina Bernardo naquela época imagina naquela época que era guerra total e a gente querendo se autoafirmar o Valide todo mundo se autoafirmar o Jiu Jitsu e tinha aquelas rivalidades e aí o cara fala pô estou desafiando qualquer um para sair na mão comigo o Paraíba pulou na hora meu irmão acerto ele não avisaram ele é isso aí vamos que vamos para terminar galera a gente sempre termina aqui com dados antigas e essa semana a gente teve a notícia mais uma notícia mais um brasileiro incluído no Hall da Fama o Anderson já está no Hall da Fama mas existe a categoria lutas e incluíram na categoria lutas a histórica luta a primeira luta entre Anderson Silva e Tchelson em 2010 a luta aí quem acompanha o esporte sabe como é que foi aquela luta quem viu a série do Anderson lembra a série aberta com essa luta o Anderson apanha cinco rounds e finaliza com um triângulo no final e aí inicia-se a rivalidade então é uma das lutas mais marcantes da história do esporte a gente viu essa do Max Holloway eu multiplicaria irmão porque em termos de virada essa luta é absolutamente inacreditável o Anderson apanhou a luta inteira não tinha como ali ter uma virada e ele consegue um triângulo apagar das luzes e virou a luta e aí eu lembrei cara que eu estava lá cobrindo o treinamento dele para essa luta ele já estava seis anos invicto e teve um fato curioso que ele se contundiu exatamente treinando com esse cara aqui qual o nome dele mesmo Carlão que lutou no UFC o ih rapaz é o caraca deu um branco aqui agora até o Lioto nocauteou ele obrigado Léo o Lioto era o nocauteou eu poderia até dizer se eu fosse fazer um sensacionalismo aqui não isso aí eu estava uma semana antes da contusão mas pelo que me foi passado foi uma situação parecida parece que treinando queda e numa queda ele o que o Munhoz teria dado o Munhoz estava fazendo a parte de rest teria machucado a costela do Anderson o Anderson casca grossa que só não quis adiar a luta e curiosamente essa semana que eu estava lá o Lioto tinha perdido do Shogun estava pesadão e apareceu lá para treinar com o Anderson esse dia que eu estava lá na Black House os dois deram um treinaço e eu acompanhei o dia do Anderson via ele fazendo a preparação física o cara estava motivadíssimo para dar um cala a boca no Tchelson infelizmente quebrou a costela foi lá acabou a luta não sendo como ele esperava graças a essa costela quebrada mas na sequência ele vai lá marca a revanche tem toda aquela história no UFC Rio e aí essa eu cobri que foi a revanche em Las Vegas aí o Anderson deu um pau no Tchelson no primeiro round e aí mostrou quem era o rei do pedaço e escreveu mais uma vez sua história a gente lembra que entre o Tchelson em um e o Tchelson em dois teve a luta do Vitor Velfort teve o Demian aí depois do Demian ele luta com o Tchelson essa que ele quase perdeu e venceu no finalzinho depois ele luta com o Vitor e luta com o Tchelson de novo foi a grande virada do esporte no Brasil mas é isso legal muito legal muito bacana parabéns ao Anderson e o Tchelson por mais esse lugarzinho mais um brasileiro mais a gente tem outro brasileiro no Hall da Fama em lutas que é o o Shogun com o da Anderson que é outra luta antológica mas essa sem dúvida merece né Carlão com certeza mais que parabéns pelo legado dos dois né exatamente é isso aí rapaziada e aí a gente manda um abraço pra vocês convido a vocês pra estarem aqui na semana que vem no Papo de Luta no mesmo bate local essa semana teremos mais conexões aí teremos uma conexão com o Cona Silveira da BTT muitos atletas da ATT lutando essa semana no Matiu 300 filho dele lutando coisa própria Keila né então vamos conversar com o Cona eu vou estar em São Paulo com o Verdum também vou fazer uma resenha com ele vou trazer pra vocês pra ficar de olho aqui essa semana tem mais conexão PVT pra vocês aqui no canal do PVT é isso galera semana não tem FC dá um descanso mas na outra semana até vamos juntos até segunda-feira tenta o dedo no like aí segue a gente nas redes sociais e até a próxima segunda rapaziada valeu pôs Vamos lá.